Música Eu vi um disco voador, eu vi um disco voador, acabei de ver um disco voador agora mesmo ali Não me agrada nem um pouco estar num corpo tão frágil Eu estava sonhando com um chaponês colorado Tomara que desta vez sejam obedientes Pipiii Fugam quanto antes, ele vai nos matar Não há como vencê-lo, ele é mais forte do que qualquer guerreiro Não me resta outro remédio se não recorrer ao meu famoso toque de chifre de estrutura Siga o meu ponto Macarato, poporonga, pirito, para Mas não aconteceu nada Escute, Bender, você não se enganou de novo? Eu quero geleia com biscoito Ah, não temos biscoito Eu quero chocolate com biscoito Não temos biscoito? Hum... Eu quero... Leite? Como biscoito? É assim? Vem cagar na neque! Amém?